Então, isso construiu uma história do príncipe encantado, principalmente a mulher, né? Com todo direito, a mulher sonha, tudo, né? E quando viu que eu não era esse príncipe, eu era um cascudo igual o outro, que a rede social mostra aí... Com todo respeito, o que mais me impressiona é que tu era casado já... Com esse cabelinho aqui, cara. Olha esse cabelinho aqui, cara. E a cara de sexo que eu tô fazendo aí. Nossa, muito erótico, cara. O Luciano. O Luciano tava mais internado que eu.